De volta com o Magazine, agora tem um recadinho muito especial pra você. Porque a colônia de férias da Agnos Day tá chegando com muitas novidades. O período da colônia é de 3 a 14 de julho e vai acontecer em dois horários especiais. Vai ter pique-esconde, mergulho nas ondas, culinária da vovó Tala, teatrinho, baile de máscaras e muita diversão. E se você indicar um coleguinha, você vai ganhar um desconto especial no ato da matrícula. Esperamos você da escola Agnos Day e também de outras escolas. Você não pode ficar de fora dessa aventura, então pede pro papai e pra mamãe garantir a sua vaga, porque são limitadas, hein? Venha fazer uma visita ao Centro Educacional Agnos Day, que fica ali na rua Rio Mar no Vieira Alves. E o telefone é esse que tá passando aqui no seu vídeo, 3584-5458 ou 3584-2815. Corre pra fazer sua inscrição. E agora a gente vai pra receita do dia. O prato de hoje é um kibe de carne delicioso. Olha esse prato, gente. Já vai dando água na boca, né? Ainda mais que daqui a pouquinho dá meio-dia, já começa a bater aquela fome. E hoje eu tô recebendo aqui na Cozinha do Magazine o Carlos Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Mar. E o Carlos é gastrônomo, ele que vai ensinar pra gente a receita desse kibe. Então pra você que tá em casa, corre, pega papel, caneta pra anotar. É uma receita simples, não é? Sim, é o kibe tradicional, né? Então assim, vamos só incorporar a carne de sol nele. A carne de sol, o pessoal tá em casa assim, quando for corrigir o sal, só se for preciso mesmo, porque a carne de sol já tem um pouco de sal. Então assim, só se for preciso corrigir no final. Mas é bem simples. Podemos começar a fazer? Vamos lá, vamos começar. Incorporar assim, é uma dica, né? É só fazer o kibe tradicional antes, deixa o kibe e a massa hidratar um pouco. Depois adiciona a carne de sol. Certo. É processada. Essa carne aqui é o quê? É patinho? É patinho. É um patinho tão moído, né? Isso. Mas fez a carne de sol antes, né? E depois eu só fiz a moagem dele lá, normal. Muito bem. Acrescenta a cebola. Certo. Você pega ali a cebola, já deixa toda picadinha pra fazer todo esse tempero do kibe, gente. É um kibe tradicional, que inclusive você pode fazer pra vender, né? Isso. Salsinha. Salsinha. É muito fácil. Anota essa receita aqui, eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Muita gente gosta de comer o kibe com pimenta, com ketchup, né, Carlos? Sim. E daí incorpora tudo. Aí vai só mexendo, então. Isso. Muito bem. O Carlos, gente, ele é lá de Campina Grande da Paraíba. Da Paraíba. Terra boa, hein, Carlos? Terra boa de São João lá, o Forrozão lá. Essa época é muito bom. Deve ter fervido por lá, né? Sim. A festa lá em Campina Grande são 30 dias, né, de festa. Então, começou dia 2 agora de junho, vai até 2 de julho. Muito forró. Que bacana. Falando em Campina Grande, daqui a pouquinho tem de olho nos famosos e vocês vão ver uma confusão que deu com a Elba Ramalho, junto com a Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, justamente por causa dessa festa de São João lá em Campina Grande. O que será que aconteceu, hein? Daqui a pouquinho eu vou te contar de olho nos famosos. E aí depois, olha como fica bonito, gente, bem colorido, né? E aqui, não tem jeito, tem que meter a mão. Certo. Mão na massa. Mão na massa. Literalmente é mão na massa. Aí, como eu falei, assim, o sal só se for preciso, porque a carne de sol, ela já está, então eu já experimentei antes, ela está muito boa. Só para fazer aquela correção, né? Isso, é, só para corrigir o sal mesmo, se preciso for. Tem pessoas que também vão lá, acrescentam também, no caso, hortelã, mas nesse caso aqui, nessa mais específica, eu não fiz. Certo. É bem simples mesmo. Então, aqui. Então, vamos lá. Aí agora é só fazer a moldagem da... É, só a moldagem do quibicard. Aqui também pode-se usar 30, se quiser fazer assim, em média, 30 gramas, o bolinho, a pesagem. Eu coloquei na receita lá, um quilo e meio de carne e um quilo de kibe, de massa de kibe. Vai render 80 porções. Você colocou o queijo agora dentro? Sim, o queijo só para fazer o recheio, né? O queijo também pode ser o queijo coalho, podemos estar usando o queijo coalho, podemos estar usando o queijo do reino também. Muito fácil. É fácil. E aí é isso, Carlos, depois é só fritar isso? Como é que é? Depois é só fritar, leva para a fritura. Muito simples essa receita, gente. Pronto. Pronto, olha só. E a pessoa frita lá, fica vendo do lado direitinho. E é isso, né? Tá pronto o seu kibe de carne. Gente, olha só. Muito fácil, hein? Aí aquele kibe vai sair quentinho. Ô, coisa boa. Aí vocês vão experimentar. E olha, lembrando que hoje, Carlos, a gente tem duas convidadas especiais aqui no Magazine. Vamos provar. E elas que vão provar o seu kibe, hein? Aprovar, aprovar e aprovar. Aprovar e aprovar. Será que vão aprovar mesmo? Porque se aprovarem, a gente toca o Ai Delícia. Olha aí. Vamos ver se vai tocar o Ai Delícia para o Carlos? Daqui a pouquinho, depois que ele fritar o primeiro kibe, a gente já vai ali mostrar quem é que vai experimentar, viu? São duas convidadas especiais, que inclusive elas têm um recado muito importante para você que está em casa. E aí pronto, né, Carlos? Fritou o kibe. Sim, fritou. Pronto para comer. Lembrando que o Carlos é lá do Taberno 88, né? Sim, claro. Convida então as pessoas. Esse prato, inclusive, esse kibe que foi criado aí com o nome Sarará Crioulo e incorporamos aí também uma geleia de arassabor. Ele foi criado para o Festival Comida de Boteca 2017, onde fomos vice-campeões. Com esse simples, né? Simples, mas muito gostoso. Bom demais. Então, ó, vou fazer o seguinte, Carlos. Você vai fritando aí direitinho. Enquanto já tem ali alguns kibe prontos. E olha quem eu estou recebendo hoje aqui, gente. Oi. Lindas. Suelen e Gisele, maravilhosas. E elas estão hoje aqui para uma missão muito importante. Comer o kibe. Comer o kibe, né? E já já dá um recadinho para você que está em casa. Antes de elas darem esse recadinho, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou primeiro passar a receita para você que está em casa, tá bom? E aí as meninas vão experimentar o kibe. Já estão preparadas aqui. Já pega aqui o lencinho, o Gi. E você também, Suelen. Já já eu volto aqui com vocês para vocês experimentarem. Já conheceram quem são, né? Então daqui a pouquinho elas vão experimentar. E é claro, dá o recadinho que elas trouxeram para a gente. Mas antes, para você que está em casa, vamos anotar então essa receita de hoje. Você vai precisar de 1,5 kg de carne de sol. 1 kg de farinha de kibe. 2 cebolas. 1 pratinho de salsa. 500 gramas de queijo do reino. E sal a gosto. Pronto, essa é a receita para você fazer o seu kibe. Muito prática, fácil e é claro. Agora elas vão dizer se está gostosa. Vamos lá? Chegou o grande momento, hein? Hora da verdade, hein, Carlos? Ele já está ali de olho. E aí, solta o ai delícia? Com certeza. Nossa! Bom, tudo isso aí, tá? Soltaram um ai delícia aqui pra você. Bom demais! Carlos, obrigada pela participação aqui com a gente. O Carlos está aqui finalizando também para filmar alguns quibes. Lembrando, Nath, que essa receita, essa porção, essa quantidade de 1,5 kg para 1 kg de quibe, ele vai render para a gente aí 80 porções, 80 unidades. Nossa, bastante! É bem rentável mesmo, assim, para a venda. E é simples e fácil. Muito fácil. Rápido de fazer. E os contatos, olha, para você de repente que quer encomendar, para fazer aí uma festinha, está aparecendo aqui no seu vídeo, o Carlos, gente, ele arrasa. Então, tenho certeza que você vai adorar. Carlos, obrigada mais uma vez aqui com a gente. Fica à vontade aqui na cozinha. Não tem problema não. Finalizar. E agora, você vem aqui comigo. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Gisele e com a Suelen, que trouxeram um recado muito importante para você. Mas antes, é o seguinte, gente. Está faltando pouco, porque essa semana já acontece o 52º Festival Folclórico de Parintins. E boa parte da nossa equipe da TV Acrítica já está lá na Ilha da Magia para essa cobertura especial. E eu vou ao vivo para lá agora, porque a Ludi já está por lá. Ludi, estou vendo que está chovendo por aí, é isso? O tempo está fechado? Bom dia! Oi, Nath. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. É isso mesmo. Todos os dias vem chovendo mais ou menos nesse horário. E aí, o clima está um pouco mais ameno do que o normal, porque a gente sabe que aqui em Parintins é bem quente. Hoje está um pouquinho mais fresquinho. E, Nath, a cidade já está bem movimentada também. Mais do que no mesmo período do ano passado. Inclusive, a gente está aqui, olha, com o fundo do Rio Amazonas, tem o Porto. Alguns barcos já estão chegando. E por falar em movimentação, esse fim de semana, menino, o negócio foi muito movimentado por aqui. Teve vários eventos, tanto do Caprichoso quanto do Garantido. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. A gente vai começar com o boi de rua. O boi de rua é uma brincadeira. Como tudo começou, né? A brincadeira do boi começou justamente o boi saindo na rua, visitando ali seus torcedores. E eles, sempre nesse período de São João, de festas juninas, eles revivem esse momento, né? Lembrando aí a tradição de como tudo começou. O boi sai na rua, leva seus torcedores. É a maior diversão. A família inteira participa. E a gente vai ver um pouquinho de como foi o boi de rua do Caprichoso que aconteceu nesse fim de semana. A principal avenida da ilha, a Amazonas, ficou tomada pela torcida azul e branca. Do alto era possível ver o mar que se formou. E a galera cortou um lado inteiro de Parintins até chegar à Catedral da cidade. A festa era para todas as idades. Falo que o Garantido é feio e o Caprichoso é muito bonito. O Thiago recebeu o convite e veio de Belém só para brincar de boi. E chegou cedo para não perder nenhum instante. E criamos o CDC Belém Pará justamente para estar mais perto disso aqui. E assim, a Ilha da Magia entra totalmente no clima do festival. E para aqueles que nem têm tanto contato com a preparação para as grandes noites no bombódromo, essa é a hora de mergulhar de cabeça. Aí é o momento ideal para as rainhas se aproximarem dos torcedores e dar voz a um dos itens mais concorridos, a galera. É o momento para a gente brincar de boi, para a gente se desestressar, para a gente chamar os nossos visitantes para brincarem na rua, se divertirem e aqui é só alegria. A brincadeira do boi de rua existe desde que o Caprichoso nem tinha pano. Era só uma estrutura de madeira. As pessoas saíam pelas ruas da cidade, encontravam com o adversário e guerreavam. Perdi aquele que a estrutura não aguentava as pancadas. O importante de tudo isso é que a tradição é mantida até hoje. E a paixão entre os torcedores, olha aí, aumenta a cada ano. A história só existe até hoje porque é transmitida de pai para filho. É preciso fazer como a Suzy, que leva os filhos para ver o boi de rua passar. Tem que ser azul. Moramos do lado azul. É tradição, é cultura. Tem levantador de toadas, tem apresentador do boi, tem personagens importantes e que constroem a história do Caprichoso. A Donadinha é uma figura muito conhecida. Já contribuiu e muito com o boi azul. Mas hoje a saúde anda debilitada e ela tem que curtir ali da frente da casa mesmo. Amo, Caprichoso. E quem disse que ela deixa a tradição morrer, hein? Que nada. Os netos também são do azul. A festa entrou pela madrugada e o boi azul anunciou que já está pronto para o festival. O sentimento maior é o tema da nossa campanha, a união. O Caprichoso fechou de uma tal maneira, fez uma corrente de união como se fosse uma família e é uma família azulada. Bom demais, né, gente? O mais legal realmente é ver que essa tradição, ela se mantém ao passar dos anos e ver também que é passado de pai para filho. E as pessoas brincam muito nas ruas de Parintins, saem por ali comemorando, né? Seguindo essa tradição e isso é muito legal porque o festival acontece nesse fim de semana, mas bem muito tempo antes as pessoas já vão seguindo as tradições, vão brincando, vão se preparando. Lúdia, a gente acabou de acompanhar aqui o Boi de Rua do Caprichoso, mas também tem novidade pela parte vermelha, né, do Garantido? Isso mesmo, inclusive fui nos dois, Nath, tanto no Boi de Rua do Caprichoso e no São João do Garantido, que aconteceu no mesmo dia, no sábado. E o Garantido tem essa tradição, né, de no dia 24 fazer o São João, o primeiro começa com uma dadainha, lá no primeiro curralzinho, onde tudo começou com o Garantido, eles fazem uma reza, porque afinal de contas o Boi Garantido é o Boi da Promessa, que Lindolfo Monte Verde prometeu, que se fosse curado de uma doença, todos os anos ali no dia de São João ia fazer essa reza, ia levar o Boi para brincar na rua. Então eles continuam mantendo essa tradição e aí depois que acaba a ladainha, começa a festa, o Boi passeando pela cidade e vendo aí todos os seus torcedores e a gente vai ver também como é que foi esse momento do Garantido. O verdadeiro sentimento da nossa vida, a fé em Deus. Uma tradição que resiste ao tempo. Há mais de um século, a velha guarda da Baixa do São José se reúne para cumprir a promessa. Nas noites de São João, a reza é em agradecimento ao santo de devoção de Lindolfo Monte Verde. E vamos cumprir sempre, durante a nossa vida, porque foi isso que meu pai pediu para nós, né. Ele dizia, eu tive tanta fé em Deus que o São João me curou imediatamente e por isso eu peço para vocês que nunca deixem faltar esta tradição na cidade de Parintins. Agora um dos momentos mais importantes dessa tradição, quando o boi de pano sai do Curralzinho da Baixa para ganhar as ruas de Parintins. Pelo caminho encontra uma vizinhança apaixonada e o convite para que ele dance em frente às casas é esse aqui, ó, a fogueira. Eu faço a fogueira aqui, aí todo mundo vem, dança aqui na frente, aí aquela emoção muito animada, né. O amor pelo boi que passa de geração em geração, de pai para filho. É muito amor, meu filho é fanático por esse boi, é garantido, é bicampeão. E até quem vive a emoção da arena respeita a tradição da Baixa e volta a ser criança para brincar de boi. Para mim é uma emoção muito grande, porque essa massa desse povo maravilhoso, que é o povo do Boi Bombar Garantido, acompanhando, nossa senhora. Isso aqui a gente já leva para dentro da arena, porque a energia que nos sustenta é a energia que é o nosso combustível. Todos os anos o Garantido faz isso, emociona, dança nas casas, nas fogueiras de São João e esse ano será diferente. Uma apresentação de muita essência nossa nas ruas de Parintins. A multidão seguiu o boi de Lindolfo pelas ruas da ilha e ao som de toadas tradicionais, anunciou o boi na cidade. Esse é um momento especial, um momento de festa, um momento de confraternizar. E com a alegria deles saberem que o Garantido está muito grande esse ano, um boi inovador, um boi que vai encantar na arena. Isso contagia todo mundo. E a gente vem falando que é uma tradição, coisas de família, que todo mundo participa, as crianças. Inclusive, Nath, no Arena dos Bombas que a gente fez aí em Manaus, a gente recebeu algumas crianças ali, que são itens mirins do boi. E aqui, no domingo, também acontece um evento que é o boi mirim, onde tem uma escolha aí da sinhazinha com o inoporanga, a coisa mais fofa do mundo. Dá só uma olhadinha. A área da Praça dos Bois ficou completamente lotada. No terceiro dia de programação do Festival Folclórico, aconteceu a disputa dos Bombás Mirins. Os Bois Mirins são o futuro de Garantido e Caprichoso. É aqui onde tudo começa. E o primeiro Bombá a se apresentar aqui na Praça dos Bois foi o Estrelinha do bairro São Benedito, com o tema Meu Mundo Verde, exaltando a floresta amazônica e levando uma mensagem de preservação. Em 80 minutos de espetáculo, o Estrelinha fez uma viagem pelas crenças e costumes dos povos da Amazônia. O Bombá apresentou a lenda do Juma e o ritual da Tucandeira. Entre tantos talentos, um dos destaques do Estrelinha é o apresentador Pierre Cardoso. O menino encantou o público com sua desivoltura no item 1. É muito legal, porque o Estrelinha, eu comecei a apresentar desde seis anos nele. Em seguida, ocorreu a apresentação do tupi, o boi da cor laranja. Defendeu a temática Guardiões da Amazônia. Alex Garcia, versou para a evolução da sinhazinha. O amo do boi, que é um exemplo de superação, declarou seu amor ao tupi. Foi bom, porque está no boi, porque eu gosto muito do seu amo. Desde criança, é muito especial estar aqui, não é da noite. E quem encerrou a noite de disputa dos bois miris foi o mineirinho. O boizinho apresentou na arena o tema Coragem. Vamos brincar! É o boizinho! Olha aí! É o nosso brinquedo! Amarujada, as tribos e os itens individuais fizeram show à parte. Nossa rainha! Ah, gente, é muito lindo, né? Poder ver essas crianças maravilhosas brincando também de boi, levando também essa geração, né? Já ir para gostar da tradição folclórica de parentes, do boi bombar garantido, do boi bombar caprichoso. Ô, Ludi, muito lindo! Eu adorei ver o boi mirim. E eu tenho certeza que contagia também muitos pais, né? A família inteira vai para lá ficar assistindo a criançada. Eles devem ficar super orgulhosos. Isso, tiram muitas fotos, ficam emocionados. E quem sabe dali não saem futuros itens, né? Ali, futura cunha-puranga, sinhazinha, pajé. É um incentivo desde o início ali da primeira infância para que eles tenham mesmo esse amor pelo seu boi e valorizem a cultura. E olha, Nath, a gente está aqui em Parintins. Aqui a gente tem a igreja, o porto. Como eu falei, muita gente já está chegando na cidade. Eu me lembro que no ano passado, praticamente uma semana do início do festival, a cidade estava bem mais tranquila. Dessa vez, não. Nesses eventos que tiveram no fim de semana, tudo muito movimentado. Aqui no porto, inclusive, já tem alguns barcos que estão chegando. Tem pessoas no aeroporto também chegando. Então, se você é em casa e está pensando, meu Deus, ainda não me programei, mas eu estou morrendo de vontade de ir para Parintins. Eu quero sentir de perto essa emoção, eu quero conhecer o festival. Então, presta atenção, porque agora a gente vai contar para você quais são as opções. Como é que você pode vir até Parintins? O Valdo, que é da Amazon Best, a empresa que está fazendo esse translado, tem várias opções de hotéis, de passagens. E agora vai contar para vocês. Falta bem pouco já para o festival de Parintins, mas ainda dá tempo, quem tiver interesse, ainda dá tempo de vir à ilha. Tanto é que a Amazon Best preparou pacotes muito especiais, não é? Eu estou aqui com o Valdo Garcia, diretor da Amazon Best. Que pacotes especiais são esses? Quem ainda tiver interesse de vir para a ilha, o que tem aí à disposição? Tem ingresso, passagem aérea e hospedagem até o dia 2 de junho. Nós estaremos, de julho, estaremos vendendo passagens aéreas para os pacotes bate-volta. Mas quem quiser chegar antes e se hospedar por um, dois dias apenas, nós temos sete ou oito pousadas que estão sendo preparadas. São pousadas charmosas, que terão os mimos e o charme da Amazon Best nos quartos, nos kits de higiene pessoal e no café muito especial que todas elas terão. A gente, inclusive, está aqui num hotel bem próximo do Bombódromo de Parintins, não é? É, nós estamos aqui no Hotel Icamiabas. Aqui nós temos 14 suítes. São suítes com cama queen e camas de casal dupla nos quartos. Ou seja, nós estamos preparados para receber muito bem os turistas de Manaus, do Brasil e do exterior. Então, Valdo, quem tiver interesse de comprar esse pacote especial, o que deve fazer? Pode ligar para a sede da Amazon Best em Manaus, para qualquer agência de turismo de Manaus ou do Brasil, ou ligar para a Amazon Best aqui em Parintins. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Parintins 2017 é da nossa terra, tá? Na nossa tela. Isso mesmo. E seja de barco ou de avião, o importante é que você venha acompanhar essa festa de perto. E se não vier, já sabe. É só acompanhar aqui pela TV Acrítica que a gente vai mostrar tudo para vocês. Esse início, esse esquenta para o festival e, claro, a grande transmissão que acontece no dia 30, 1 e 2 de julho. Nath, eu vou ficando por aqui, mas amanhã estou de volta com mais novidades aqui direto da ilha. Beijo para vocês, tá bom? Beijo, Lud. Um ótimo trabalho por aí para você e para toda a nossa equipe. E olha, para você que está em casa, de repente, pensando assim, poxa vida, quero muito ir para Parintins. Você pode curtir essa linda festa com tudo de graça. É isso mesmo. É a nossa promoção Passaporte Premiado, que a gente está aqui falando há duas semanas. E a gente já recebeu por aqui o Vitor Israel, do blog É de Comer, a Carol Reirich, do Toque de Neon, a Bruna Castro e a Rafaela Moura, do Quanto Foi. E eles já sortearam os seguidores deles. Hoje você tem mais uma chance, porque agora a gente está recebendo essas duas lindas, Suelen e Gisele. Vocês já estão com o passaporte na mão, meninas? Olha aqui, ó. Só esperando. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho nesse passaporte. Olha só, o da Gisele já está pronto aqui, olha, com a foto dela. Só que ela tem um outro aqui que pode ser a sua foto. Então, Gisele, quero que você fale para quem está em casa, como é que essa pessoa faz para participar? Então, a gente vai lançar daqui a pouco a promoção. Aí essa pessoa vai com a gente assistir o festival. Antes vai ter um jantar. Então, assim, a gente vai ter um bom tempo para curtir o festival e se curtir, se conhecer também, né, Suelen? Sim, vai nesse lugar, gente, né? Vários blogueiros, cada um levando o seu leitor, vai ser uma galera, vai ser uma festa. Antes e depois do festival. Muito legal. Suelen, você já foi a Parintins? Nunca fui. Primeira vez, então, você vai sentir essa emoção. Ela vai amar de verdade. Estou chorando até agora. Falando dela. Já escolheu o seu boi? Desde criança. Lá em casa, todo mundo é garantido. Se eu ousar falar que eu sou caprichosa, que minha mãe me deserda. É garantido. Então, olha, para você que está em casa, você vai fazer o seguinte, você vai acessar o Instagram das meninas. Quero que vocês falem. Para quem está em casa, o seu Instagram, Suelen. O meu é rostodeneve, arroba rostodeneve. O meu é arroba giselearaújoperfil. A gente vai já lançar a promoção para vocês participarem. E quinta-feira já sai o resultado. Para na sexta-feira já a gente estar lá curtindo o festival de Parintins. Muito bem. Assim que a gente sai daqui. Vamos repetir, então, para você que está em casa. O Instagram da Gisele é esse que está aparecendo aí na sua tela. Olha só, arroba giselearaújoperfil. E aí você entra no Instagram da Gisele, você segue a Gisele. Daqui a pouquinho vai aparecer aí o post dessa promoção. Então, fica ligado já. Já começa a seguir, começa a comentar. E é muito importante também ser seguidor da TV Acrítica. Isso. Lá no Instagram vão ter todas as regrinhas, não é? Suelen, olha só, a gente está vendo aí agora, é arroba rosto de neve. Essa ruivinha linda do cabelo cacheado. Então, segue daqui a pouquinho a Suelen, rosto de neve. Vai postar também essa promoção. Já fica ligado e na expectativa. Porque você pode ir para Parintins com tudo pago, meu povo. Uma coisa boa. É uma parceria aqui da TV Acrítica com as blogueiras aqui da nossa cidade. Meninas, a ansiedade está a mil, não está? Mano. Estou louca que chegue sexta-feira. Eu também, já estou doida para voar para Parintins, porque essa emoção a gente gosta de sentir ali no bumbódromo. Vai ser maravilhoso. Pela TV é outra coisa, né? Agora, ao vivo, eu já estou me tremendo desde agora. Se pela TV já é demais, imagina ao vivo, né? Pois é, e você que está em casa pode ir junto com as meninas, hein? Então, fica ligadinho. Daqui a pouquinho elas vão lançar a promoção no Instagram. Gisele, obrigada. Suelen, obrigada também pela participação aqui com a gente. E olha, para você que está em casa, fica aí, porque depois do intervalo ainda tem muito mais magazine e a gente vai falar sobre os famosos. Vocês acreditam que teve uma artista que revidou a agressão de um fã? Ela deu um soco nele? Vocês não estão entendendo. Maior confusão. Eu vou te contar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.